Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer pedra de cálcio caseira, que é as pedrinhas que eu faço aqui no criadouro, para poder dar para a ave. O que nós vamos precisar? Eu tenho aqui pó de siba, eu não sei se vocês já viram em pet shop, casa de ração, é uns ossos grandão assim, se eu não me engano ele é adquirido em lula, é aquela parte lá em cima da cabeça da lula, é um osso aquilo, vou colocar a fotinha aqui do lado, para vocês estarem vendo. Aqui eu tenho pó de siba, vocês podem estar substituindo pó de siba por pó de ostra, conhecido também como pura ostra, tá? E se vocês não querem comprar esse pozinho aqui, vocês podem também estar usando casca de ovo. A casca de ovo, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o ovo, provavelmente vocês vão comer o ovo, né? Vocês não vão jogar o ovo fora, e vocês vão guardar as cascas do ovo. Vão deixar para secar durante dois dias, tá? Dois a três dias no sol, ela vai ficar bem sequinha, você vai jogar essa casca no liquidificador para poder triturar, a casca do ovo vai virar um pozinho. Eu prefiro comprar isso aqui, porque dá menos trabalho, sai mais barato do que uma cartela de ovo, vem 500 gramas, o pó de siba, vem 500 gramas, sem contar que não fede, porque eu já fiz com ovo, dá muito trabalho, junta a mosca, depois fica aquele cheiro de ovo no liquidificador, mas aí fica a escolha de vocês, tá? Então, nós temos aqui o pó de siba, esse pó de siba aqui, ele é rico em cálcio, tá? É esse cálcio aqui que vai, é isso aqui que vai fazer o cálcio da sua ave repor. E aqui eu também tenho mineral, mineral próprio para pistacídio, eu compro em casa de ração, pet shop, você acha, tem pacotinho com 500 gramas, há pacotinho com 1 kg. Para que serve o mineral? O mineral a sua ave pega, come isso aqui, né, ela belisca tudo, e ajuda a quebrar as partículas do alimento no papo dela. Então, isso aqui é muito bom para a sua ave também. Então, aqui nós temos o mineral que ajuda na digestão, com a quebra da partícula do alimento lá no papo da ave, e nós temos o cálcio. Se você quiser pegar esses dois, misturar e deixar num potinho dentro da gaiola da sua ave, você pode estar deixando, tá? Sem fazer a pedra. O porquê eu faço a pedra? As aves sobem em cima do potinho, desperdiça isso aqui, sem contar que elas fazem as necessidades dela em cima, então eu faço a pedra, sem contar que a pedra também ajuda a afiar o bico da sua ave. E para isso nós vamos precisar do gesso. Gesso. É um gesso seca rápido, tá? Perdão. É um gesso seca rápido. Então, o que eu uso? Eu uso o cálcio, eu uso o mineral, tá? Cálcio para ave, mineral para ajudar na digestão, e o gesso para poder formar a pedra. Ajuda com o cálcio, ajuda na digestão e ajuda a afiar o bico da ave. Gente, quer usar só isso aqui? Pode usar só isso aqui, tá? Fica a escolha de vocês. Então, como é que nós vamos fazer? Copinhos de café, copinhos plásticos de café, eu tenho aqui bastante. E arame. O arame, vocês podem ver, ó, deu quatro... Oito dedos, mais ou menos. Pega aí um tamanzinho bom do arame. E o que nós vamos fazer com esse arame? Nós vamos dobrar esse arame no meio. Eu peço desculpa aí para vocês pela tosse. Eu não tô muito bem. Aí. Dobrou, gente, assim, no meio, vocês vão levantar a pontinha. Vai ficar em formato de L, tá vendo? Duas pontinhas do arame. Eu já tenho aqui um monte. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo, porque agora eu vou arrumar os copinhos, tá bom? Arrumei os copinhos. Meus ferrinhos já estão aqui do lado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um recipiente, tá? Vamos pegar em um recipiente. E nós vamos misturar agora nossos ingredientes. A câmera que tá ruim pra focar, eu vou acender a luz pra ver se melhora. Olha. E nós vamos colocar o pó de ciba. Se você for de Campinas e não estiver achando pó de ciba, eu tenho aqui, tá? Vocês entram em contato comigo pelo Instagram ou pelo Facebook. O meu Instagram e o meu Facebook vai estar aí na descrição do vídeo. Aí eu tenho aqui o pó de ciba. E o mineral. Certo? Primeiro nós vamos misturar esses dois aqui. Ó. Feito isso, gente, nós vamos colocar o gesso. O gesso... A gente põe até essa mistura aqui e fica bem branquinha. Lembrando que o gesso é pra poder dar a liga e ajudar a afiar o bico da sua ave. Elas têm essa necessidade de gastar o bico. Então, o gesso não tem, assim, uma medida certa. Eu vou colocando. A hora que essa mistura ficar aqui bem branquinha, eu paro de colocar o gesso. Eu sei que dá mais ou menos meia xícara de gesso, tá? Lembrando, gesso e secagem rápido. Vocês podem ver. Ficou bem branquinha a mistura. Feito isso, nós vamos começar a acrescentar água. Essa pedra, gente, de cálcio, serve pra qualquer bico torto, tá bom? Serve pra agaporn, periquito, papagaio. Só que daí papagaio, arara, cacatua, vocês fazem em tamanho maior, tá? Eu faço pequenininho porque aqui eu tô fazendo pras calopsitas, pros periquitos australianos e pros agaporni. Eu vou colocar água e vou mexendo. Se eu ver que precisa colocar mais água, eu coloco mais água. Coloquei uma xícara de água. Mexe bem os campos, tá? Então, foi aqui, ó. Uma xícara de pó de siba, uma xícara de mineral, mais ou menos meia xícara de gesso, secagem rápida, e uma xícara de água. Tudo xícara de chá, tá bom? Fez aqui a nossa massinha. Terminando isso, nós vamos colocar essa massa nos nossos copinhos. Eu vou colocar dentro da tigela aqui pra não fazer bagunça. Que eu, pra fazer bagunça, tenho nota 10. Encheu o copinho, nós vamos pegar o nosso ferro. Essa parte redonda vai ficar dentro do copinho porque a ave vai começar a desgastar aquilo. Uma hora, ela vai chegar nesse ferro. Então, essa parte redondinha é pra evitar que a ave se machuca. E essas duas partes pontudas é o que a gente vai rodar na gaiola pra poder tá prendendo. Então, aqui você só pega e encaixa o nosso ferrinho. Eu vou terminar de encher os outros copinhos e já volto aí pra vocês verem como fica o nosso trabalhinho aí no final. Voltando aqui, ó, eu já preenchi todos os copinhos. Bom, todos assim. O que aquela mistura deu? Eu coloquei água pra não estragar minha tigela, nem minha colher. Porque como é secagem rápida, assim que esvaziar, eu já coloco água. Com a medida que eu falei, ó, deu pra fazer 12 copinhos. Eu vou esperar esses copinhos secar, tá? Eu tenho mais copinhos aqui, mas eu não vou fazer todos eles. Eu vou guardar pra eu fazer a próxima vez. Aqui já é o suficiente pras gaiolas que eu tenho que tá sem a pedrinha de cálcio. Uma pedrinha dessa aqui, gente, dependendo da sua ave, dura até um ano dentro da gaiola. Depois eu vou mostrar a gaiola lá pra vocês, como fica a pedrinha, que com o tempo a ave vai roendo, né? Algumas gaiolas já acabou a pedrinha, por isso que eu tô fazendo mais. E tem gaiola que ainda tem pedrinha. Eu vou esperar isso aqui secar. Não tem assim o tempo certo, eu vou deixar aqui em cima. E assim que secar, eu volto a gravar o vídeo pra vocês poderem ver, desenformar e colocar na gaiola pras aves. Ó, eu queria mostrar pra vocês aqui que já secou. Ele fica bem firminho, ó. Gente, seca muito rápido. Foi mais ou menos 10 a 15 minutos e ele já ficou seco. Então nós vamos desenformar aqui. Pra vocês verem. Eu dou um cortinho aqui no bico. Dá uma pontinha só pra sair mais rápido. Olha lá. É bem rapidinho. Isso aqui é o que nós vamos colocar lá na grade da gaiola. Nós vamos colocar assim. E vamos virar do outro lado pra poder prender. Isso aqui vai ficar dentro da gaiola e a ave começa a comer tudo isso aqui. Eu vou abrir só esse aqui e vou mostrar lá pra vocês. Vamos lá? Então aqui, vocês podem ver, ó. Aqui tem uma. E a gente deixa ela frisinha assim. Essa aqui, ela ficou mais escurinha. Ó, todas as minhas gaiolas tem. Esse aqui tá acabando, inclusive, ó. Mas essas pedras, elas estão aqui há quase um ano já. Ó o que eu falei pra vocês da pontinha. Tá vendo, ó? Eles começam a roer. E a pontinha do ferro acaba aparecendo lá do outro lado. Então é sempre bom deixar a parte redonda pra lá. Porque daí não machuca a sua ave. Tá bom, ó? Ó as pedrinhas de mineral, como vocês podem ver. Então vamos lá prender na gaiola que tá faltando. A gaiola que comeu tudo é essa aqui. Então eu vou soltar aqui. E vou colocar outra pedra. Só encaixei a pedra porque eu não ia conseguir colocar e filmar ao mesmo tempo. Deixa a câmera focar aqui. Ô amor, ajuda aí, ó. Aí, ó. E aqui, gente, essas pontas, você só roda, ó. Roda. E abaixa assim pra ficar mais firminho. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.